Vini fez uma conexão no aeroporto do Rio de Janeiro e os fãs ficaram em cima e o reconheceram, vejam isso! Já tirei foto com tanta gente que parece que eu sou famoso agora, daqui a pouco eu falo com vocês quando eu chegar lá no Cariri, ainda estou em Guarulhos, cheiro!